Olha, o programa do Rubão vai mostrar pra você com exclusividade aqui como é que iniciou esta confusão na Câmara Municipal de Fortaleza, na qual o prefeito Sarto estava fazendo o anúncio e a sua mensagem inicial dos trabalhos da Câmara Municipal e os manifestantes paralisaram a sessão através de reivindicações. Confira com exclusividade a partir de agora os principais trechos no programa do Rubão. A Secretaria de Saúde Estabeleção e Contrato iniciou hoje em três equipamentos da prefeitura de Fortaleza. A Secretaria de Saúde Estabeleção e Contrato iniciou hoje em três equipamentos da prefeitura de Fortaleza. A Secretaria de Saúde Estabeleção e Contrato A Secretaria de Saúde Estabeleção e Contrato iniciou hoje em três equipamentos da prefeitura de Fortaleza. A Secretaria de Saúde Estabeleção e Contrato iniciou hoje em três equipamentos da prefeitura de Fortaleza. A Secretaria de Saúde Estabeleção e Contrato iniciou hoje em três equipamentos da prefeitura de Fortaleza. A Secretaria de Saúde Estabeleção e Contrato razão de FaZe de Saúde Estabeleção e Contrato revisou hoje em três equipamentos da prefeitura de Fortaleza.